Continuando sequências numéricas, agora vamos ver PG, progressão geométrica, né? Nós já vimos lá PA, progressão aritmética, agora vamos para progressão geométrica, associ progressão aritmética com adição e progressão geométrica com multiplicação. Bom, para quem estudou legal PA, acompanhou os exercícios e coisa e tal, o PG fica extremamente simples. E como eu falei no módulo anterior, no final lá dos exercícios comentados, PG perde longe de PA em relação a estar ou não em prova. Relação a estar no edital, se tem PA tem PG, os caras põem os dois. Mas para aparecer em prova, com certeza aparece muito mais PA do que PG. Tranquilão? Exercícios que nós vamos fazer lá para frente, né? De exercício revisão de toda a matéria que foi dada, antes de terminar todos os nossos módulos, inclui também, claro, PA e PG. Bom, a PG, assim como a PA, vai ter um índice, né? Então, vamos colocar lá A1, A2, A3, A4 e A5. Digamos que a nossa PG tem apenas cinco termos. Então, novamente lembrando, cuidado para não confundir índice da PG com o valor da PG. Então, toda PG, toda progressão geométrica é aquela sequência onde cada um dos termos a partir do segundo vai ser igual ao anterior adicionado a uma constante. Claro que não, adicionado a uma constante é PA. PG, você assume que é multiplicação. Então, cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Tranquilo? Que nós vamos chamar essa constante aí, assim como a literatura, de Q. geralmente, na literatura, está lá Q minúsculo, né? Mas meu Q minúsculo é assim, né? Então, para a gente não confundir com o 9, eu vou utilizar aqui o Q maiúsculo, que aí não tem como confundir. Bom, vou colocar aqui um 2 e aqui um 4. Percebam que, se eu tiver apenas dois termos, não tem jeito de eu determinar se isso é uma PA ou se isso é uma PG, né? Isto pode ser uma PA de razão 2, assim como pode ser uma PG de razão 2, né? 2 vezes 2, 4. Quem vai definir se a sequência está em PA ou está em PG? É o terceiro termo. Se eu colocar um 6 aqui, claro que está em PA, mas se eu colocar um 8 aqui, opa, essa sequência é uma sequência em PG. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E lá estão todos os nossos cinco termos dessa PG, que nós assumimos que terá apenas cinco valores. Tranquilo? Assim como a PA, a PG também tem propriedades, né? Propriedade número 1. Ora, propriedade número 1, e todas elas têm grande associação lá com as propriedades da PA, propriedade número 1 vai nos dizer como encontrar o razão, que é bastante óbvio, mas, né? Cada termo a partir do segundo dividido pelo seu anterior é igual razão. Então, aqui nós podemos escolher qualquer um desses termos. Por exemplo, o A4 dividido por A3 vai ser igual razão. Ou qualquer AN dividido por AN menos 1 vai ser igual razão. Então, o A4 é o 16 dividido pelo A3, que é o 8. 16 dividido por 8 é igual a 2. Perfeito. Bateu. Está lá o razão da PA. Então, essa é a primeira propriedade. Razão da PG, né? Eu já estou trocando a bola aqui. Que? Razão da PG. Então, está lá a razão da PG. Segunda propriedade nos diz que cada termo a partir do segundo é igual a raiz quadrada do produto entre um valor e o seu anterior. Então, cada termo a partir do segundo é igual a raiz quadrada do produto entre o consequente dele e o antecedente dele. A3 vai ser igual a raiz quadrada do produto entre o anterior, A2, vezes e o posterior, A4. Então, AN vai ser igual a raiz quadrada do produto entre AN menos 1 e AN mais 1. Substituindo os valores aqui, vamos ver. A3 vale 8. Legal. Que é igual a raiz quadrada A2. A2 vale 4. E A4 vale 16. Ora, 4 vezes 16, 8, é igual a raiz quadrada. 4 vezes 16, 64. 8 é a raiz de 64? É. Então, bateu também essa propriedade. Claro que vai bater todas elas. Terceira propriedade nos diz que o produto dos extremos será sempre igual ao quadrado do termo médio, se houver. Então, igual lá vimos na PA, para que haja termo médio, é claro que a quantidade de valores da sequência tem que ser uma quantidade ímpar. Se a quantidade de valores da sequência for uma quantidade par de termos, não adianta tentar usar a terceira propriedade. Porque, para usar a terceira propriedade, eu preciso ter termo médio. Para ter termo médio, quantidade ímpar de termo. Então, está dizendo lá que o produto dos extremos, A1 vezes AN, que no caso aqui é A1 vezes A5, é igual ao quadrado do termo médio. Nesse caso aqui, o nosso termo médio é o A3, é quem está exatamente equidistante do limite superior do limite inferior. Tem a mesma distância, é o cara que está no meio. Aqui está fácil ver, não é? Mas, se a PG for maior, basta adicionar o índice do limite superior ao índice do limite inferior e dividir por 2. Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, o A3 é o nosso termo médio. A3 ao quadrado. A1 vale 2. A5 vale 32, que é igual a 3. Está valendo 8. 8 ao quadrado. 2 vezes 32 está dando 64, que é igual a 8 ao quadrado. Perfeito, não é? 8 ao quadrado é igual a 64. Legal? Por isso que eu disse que quem estudou, quem viu legal lá, os módulos de PA, PG, fica extremamente simples. O que vai mudar são apenas as fórmulas, não é? Claro. Fórmula para calcular PA é de um jeito, fórmula para calcular PG é de outro. Mas o conceito, a ideia da sequência, permanece a mesma. Assim como lá na PA, na PG também temos o tal do termo geral. Na PG também temos aqueles quatro termos a considerar, né? O A1, o AN, o N e a razão. Então, nesse caso aqui, o A1, o AN, o N e o Q. É a razão da PG. Esses quatro termos fazem parte da fórmula do termo geral. Vamos lá ver como é que é isso. A1 é igual a A1, claro, não é? A2 é igual ao anterior vezes a razão. Então, onde lá na PA adicionava o razão, aqui multiplica. A3 vai ser igual ao anterior vezes o razão. Ou, qual seria a outra representação que nós podemos fazer aí? Vamos ver. Quando eu chego aqui em A3, quantas vezes eu já multipliquei a razão? Olha lá. Daqui para cá, multipliquei uma vez. Daqui para cá, multipliquei outra vez. Ora, na PA, como é que é? Razão mais razão, o que dá dois razão. Na PG é razão vezes razão, o que dá razão ao quadrado. Então, aqui, A1 vezes Q elevado à segunda. O A4 é igual a A3, que é o anterior, vezes o razão, ou o A1 vezes Q elevado à terceira. Então, já deu para perceber que o valor que exponencia a razão é sempre 1 a menos que o índice que você está trabalhando. Então, se você vai trabalhar lá com o A99, ele vai ser calculado no termo geral pelo quê? A1 vezes Q elevado a 98. Tranquilo? Boa coisa? Facinho fazer essa exponenciação. É? Jóia. Bom, a partir disto aqui, podemos criar, então, a nossa formuleta do termo geral. Olha lá. O AN, que é o A da enésima posição, vai ser sempre igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Está lá a formuleta para você decorar. A AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Compara essa fórmula com esse desenvolvimento. Vamos comparar essa fórmula com este desenvolvimento. Então, se aqui for A4, o N vai estar valendo 4. igual, igual a A1, A1, Q, Q, N. Está valendo 4. Menos 1. 4 menos 1, 3. Está lá o 3. Então, para qualquer um dos valores que você precise encontrar dentro de uma sequência em PG, A1, AN, N ou razão, utiliza-se, então, a fórmula do termo geral. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Está aqui o AN, está aqui o A1, está aqui o Q e está lá o N. Tranquilo? E se eu precisar fazer a soma desses termos da PG, trabalha-se também, assim como na PA, com a fórmula, né? Então, aqui vamos à fórmula da soma dos termos. Formuleta da soma dos termos vai ser dada por S de N, que é a soma de N termos, é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tem um parênteses aqui. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tranquilo? Cuidado na hora de decorar essa daqui, por causa da forma como a gente decora, né? Por repetição. Lendo aqui, ó, termo geral. A1 vezes Q elevado a N menos 1. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Aí vai ler aqui embaixo. A1 vezes Q elevado a N menos 1. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, opa, no decor é bom parece a mesma coisa, mas cuidado. Aqui, ó, primeiro eu subtraio para depois exponenciar a razão. Primeiro eu subtraio para depois exponenciar Q. Aqui, primeiro eu exponencio para depois subtrair esse 1. Tranquilo? Então, é Q que é o razão elevado a N. Depois o resultado você subtraiu. Tranquilo? Então, nós vamos fazer aí, só para dar uma fixada nessa ideia, um exercíciozinho comentado aí de PG. Exercício, você já deve ter ele aí impresso no seu papel. É o exercício que está dizendo lá sobre a dobradura de papel. Olha, eu tenho uma folha de 2 milímetros. É isso que está lá escrito, né? Ela tem 6 centímetros por 6 centímetros. Para nós isso é enchimento de linguiça, porque não importa o tamanho da folha. Vai importar a altura que ela alcança depois de ser dobrada lá uma certa quantidade de vezes. Então, o tamanho que ela tem, não importa se é 6 centímetros ou 6 quilômetros. Se eu dobrar uma folha de 6 centímetros de 2 milímetros de espessura, ela fica com 4 milímetros de espessura. Se eu dobrar uma folha de 6 quilômetros de 2 milímetros de espessura, ela vai ficar com os mesmos 4 milímetros de espessura. Então, a parte que diz lá 6 centímetros por 6 centímetros, deixa de lá. Tranquilo? Vai dobrar essa folha 10 vezes ao meio. Tranquilo? Dobrou, ficou com 4. Dobrou, ficou com 8. Dobrou, ficou com 16. Dá até para fazer na marra, como eu vivo dizendo. Mas vamos ver como resolver aí, utilizando a PG, porque pode ser que apareça um exercício com mais números de vezes, né? Então, vamos lá. Temos A1 e temos o A10. Afinal de contas, são 10 dobraduras. Vamos dobrá-la 10 vezes ao meio. O A1 vai valer quanto? Ora, o A1 é a nossa primeira folha, nossa primeira espessura, já depois que ela foi dobrada, né? Vou dobrar 10 vezes. Opa, dobro a primeira vez. Se ela tinha 2 milímetros, ela passou a ter... Era 2 milímetros, né? Passou a ter 4 milímetros de espessura. E é esse cara aqui, ó, que eu quero saber. Tranquilão? Então, vamos lá. A N é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. O A N, que é o que a gente quer saber, é o A10, que é igual ao A1, que vale 4, vezes Q. Ora, quanto é que está valendo Q? É uma PG de razão 2, porque todas as vezes que eu dobro a folha, ela dobra a espessura. Então, o nosso Q vale 2. Elevado a N menos 1. Quanto é que está valendo N, ó? N está valendo 10. 10 menos 1, 9. Então, é 2 à nona. A 10 é igual a 4 vezes 2 à nona. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. 4 vezes 512. Isso quer dizer que o A10 é igual a 2.048. 2.048 o quê? Milímetros. E aí, muito cuidado na hora de responder a alternativa, de lembrar que esse cara que está aqui é um ponto, hein? Então, é 2.048 milímetros. Na alternativa A, está 2,048 milímetros. Então, está dizendo que a folha, depois de dobrada 10 vezes, teria apenas 2,048 milímetros. E não é isso. Então, vamos passar esse cara aqui para metro. Milímetro para metro. Vamos voltar para a esquerda, né? Vai voltar o quê? Centímetro, decímetro, metro. Ah, agora sim. 2,048 metros. Aí é a primeira coisa que a pessoa pensa. Pô, eu tenho uma folhinha de papel dessa espessurinha assim, ó, 2 milímetros. Se eu dobrar 10 vezes, ela vai ficar assim com 2 metros? Vai! E não é só 2, é 2,48. 2 metros e 48, alternativa B de bola. Se eu dobrar essa folhinha, a mesma folhinha, 100 vezes, dá para ir até a Lua e ainda sobram 2 mil quilômetros, porque vai dar 302 mil quilômetros. É inacreditável, mas é verdade. Próximo bloco, já começamos com juros. Lá na frente, exercícios de revisão. Vamos ver toda a matéria já dada. Legal? Até lá! Legal? Legal? Obrigado.